No próximo dia 27 de outubro, no próximo domingo, acontece em Capelinha o primeiro dia da Saúde Rosa promovido pela Associação Capeliense de Apoio aos Portadores de Câncer de Capelinha e de toda a região. E eu estou aqui com a Fernanda e com a Daniele, que vai falar um pouquinho sobre esse evento. Fernanda, conta pra gente o que é esse evento, qual é a programação. Esse evento é voltado para o outubro rosa. Vamos ter algumas palestras com alguns profissionais, nutricionistas, enfermeiras. E vamos ter também um momento de lazer para a mulher que queira participar com um aulão de dança. Em seguida, vamos ter brindes e uma conversa, uma roda de conversa. Dani, fala pra gente aqui para quem esse evento é destinado. Qual que é o público alvo desse evento? O público alvo vai ser o público feminino em geral. A gente vai contar com todas as nossas pacientes aqui da instituição, que elas não estarão pagando a entrada. E todas as outras mulheres do município estarão contribuindo para o nosso trabalho aqui da instituição. Então, é as mulheres no geral. Então, a gente convida todas as mulheres de Capelinha e região para estar participando com a gente. Como faz para poder participar desse evento, Fernanda? A inscrição pode ser feita presencialmente na CEPAC, no dia do evento, ou se a pessoa também quiser entrar no link, que está no site da CEPAC. Também a gente vai deixar aqui embaixo o link para vocês poderem participar. E, Dani, faça aí o convite a todas as pessoas, não só de Capelinha, mas de toda a região, que vão estar de folga nesse domingo e que querem participar desse momento de cuidar da saúde, de cuidar de si mesmo. Então, nós gostaríamos de convidar você, mulher, para estar participando com a gente. Vai ser um momento muito legal aqui para a instituição. E, para vocês, um momento de autocuidado, de muito conhecimento, de descontração. Então, nós te convidamos para estar participando com a gente e, assim, também contribuir para o trabalho da instituição e também para o nosso tão sonhado Hospital do Câncer. Então, venha participar conosco. Pois é, primeiro dia da saúde rosa promovido pela CEPAC, dia 27 de outubro, em Capelinha. Venha participar você também.